Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Yasmin. Yasmin cai num golpe pessoal e ela vai nos seus stories pedir para que vocês prestem atenção para que isso não aconteça mais com ninguém. Vamos acompanhar aí o vídeo? Gente, eu vou contar para vocês do golpe. Eu já fiquei fazendo um monte de coisa, eu esqueci o total de vir aqui falar, mas eu fiquei sabendo que isso é feito em vários aplicativos, na verdade. Inclusive, eu vi uma matéria descrevendo exatamente esse golpe, que é assim, você pede alguma coisa, tipo, eu pedi uma comida ontem. Aí o motoboy demora muito para entregar e aí você entra em contato com ele, né, por mensagem e pergunta se está tudo certo, se ele está chegando. Aí ele inventa alguma coisa, que ou a moto quebrou, ou ele sofreu um acidente, que não vai conseguir te entregar. Aí, obviamente, você vai e liga para o numerozinho que está do lado. Aí quem atende é outra pessoa, que comigo foi uma mulher que atendeu e fingiu que estava trabalhando num restaurante que eu pedi a comida. Aí eu falei para ela que, oi, meu nome é Yasmin, eu pedi uma comida aí agora pelo Rappi e aconteceu isso e isso e o cara ainda não me entregou e ele disse que não vai conseguir me entregar. Aí, olha isso, cara, a mulher ainda falou, nossa, aí a mulher fala, nossa, dona Yasmin, desculpa, realmente, a gente está tendo muito problema com os entregadores do Rappi. Os entregadores do Rappi estão dando muito problema para a gente, desculpa. Você quer que eu te mande um outro prato que você pediu de cortesia? Aí eu falei, sim, eu estava com muita fome, só que o restaurante estava fechando. Eu falei, mas, moça, o restaurante já fechou, você vai conseguir mesmo mandar? E aí ela falou, não, não, eu vou conseguir sim, porque, inclusive, já tem um motoboy aqui para levar para você e em 20 minutos está aí, vai ser o nosso último pedido. Eu falei, tá, só que ela tinha falado que era de cortesia, aí do nada ela fala, você vai pagar em crédito ou débito? Aí eu falei, aí eu achei estranho, mas eu falei, crédito, sabe, tipo, é que a gente tem que começar a confiar nos palavras que a gente sente, porque é bizarro. Eu falei, crédito, aí pelo que eu tinha entendido, então o que ela ia pagar era a taxa do Rappi, né? Aí tá, deu 10 minutos, o cara chegou com a comida, 10 minutos. Achei estranho, falei, até com a minha amiga, tipo, caramba, cheguei e fui pegar a comida. Quando eu chego lá, o cara não tirou o capacete, estacionou, depois a gente ficou sabendo disso, né? Ele estacionou a moto do outro lado da rua para que a câmera não pegasse, é um esquema bizarro, gente, sério. Não tirou o capacete, porque meio que não dava para ver o rosto dele, ele ainda estava, né, com máscara. E, só que, cara, sabe quando você sente que tem uma coisa de errada? O cara estava nervoso dando golpe, então ele já começou a se explicar antes de eu perguntar qualquer coisa. Então, a maquininha dele estava diferente, aí ele já chegou para mim na hora, antes de eu pagar, antes de tudo, e falou, é, moça, essa maquininha aqui é de outro motoboy que eu peguei emprestado, não sei o que. Sabe quando você sente aquele negócio, tipo, por que esse cara está se explicando? Aí tá, achei estranho. Aí ele ainda me perguntou, que valor que é? É R$77,00? Eu falei, poxa, moço, não sei, a mulher não mandou a notinha junto com a entrega? Ele falou, ah, não, é R$77,00. Ele botou R$77,00 no telefone e mostrou R$77,00 na tela do telefone dele, como se tivesse conectado com a maquininha, só que na tela da maquininha não aparecia nada, não aparecia nenhum número. Eu senti que estava estranho, mas eu estava, tipo, cara, eu acho que eu estou noiada, tipo, isso não vai acontecer. Isso nunca tinha acontecido comigo, então eu estava, tipo, eu estou noiada, não, é assim, é conectado na maquininha, tá, tá. R$77,00. Aí eu passei, botei a minha senha. Gente, sério, nunca, jamais, em hipótese alguma, nunca, 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 passa o seu cartão em uma maquininha que não aparece o número na maquininha, que não aparece o valor na maquininha. Aí tá, eu passei e aí eu ouvi o bip que tinha aceito, porque faz um bipzinho diferente, né. Aí eu falei, tá, aceitou, tá, tudo certo, não vai acontecer nada, eu estou noiada. Só que aí o cara virou para mim e falou, moça, deu cartão não autorizado, você vai ter que passar de novo. Cara, quando ele falou isso, eu falei para a minha amiga e eu senti, cara, deu merda, com certeza, absoluta. Eu falei, moço, me mostra que deu cartão não autorizado. Aí ele falou, mas não passou, deu aqui cartão não autorizado. Eu falei, moço, eu sei que passou, eu precisaria que você me mostrasse que não passou. Aí ele começou a falar, não, não passou, você tem que pagar o valor da comida. Não, sério, você tem que pagar o valor da comida, porque os R$ 77 foi da minha taxa de entrega, taxa de entrega. Aí a minha amiga falou, gente, você veio de onde para ter uma taxa de entrega de R$ 77? Era tipo 10 minutos, 20 minutos de moto de onde a gente estava. Começou a enrolar, ficou super nervoso, como é que ficou tremendo. Eu falei, moço, está muito estranho isso, sinceramente, eu vou ligar lá no Rappi, vou ligar lá no restaurante também para ver o que está acontecendo, porque eu tenho certeza que passou e, tipo, tem alguma coisa que está errada. Aí ele falou, ah, está bom. Está bom e foi embora. Eu falei, cara, então eu tenho certeza que deu ruim. Aí a minha amiga falou, liga lá no cartão para ver, porque eu tenho certeza que não foi R$ 77 que ele cobrou de você. Gente, era meia-noite isso, liguei lá para o negócio do cartão. Você acredita que o cara me roubou R$ 7.900 o cara passou? Sério, juro, eu fiquei em choque quando a mulher falou que tinha passado R$ 7.900. E aí é isso. Esse golpe que... Eu até li uma matéria exatamente sobre isso, que estão dando esse golpe por vários aplicativos assim, de pedir comida, não sei o quê. E, cara, gente, bizarro, porque você se sente... Sim, o golpe é meio que sempre igual. Então prestem atenção, por favor. Então, pessoal, e aí? Você já caiu em algum golpe assim? Conhece alguém que caiu nesse golpe? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.